Música Foi lançada agora há pouco em Brasília a campanha Outubro Rosa. A ideia é conscientizar as mulheres sobre a importância do exame preventivo do câncer de mama. E para chamar a atenção do público feminino, durante todo este mês de outubro, diversos monumentos e órgãos públicos vão receber iluminação rosa. Ao vivo, o repórter Paulo La Salvia tem as informações para a gente. Boa noite, Paulo. Boa noite, Adilei. Como você pode ver atrás de mim aqui na Esplanada dos Ministérios, o Palácio do Planalto está iluminado com a cor rosa. A campanha Outubro Rosa existe desde 2008 em todo o mundo. É uma forma de conscientizar a sociedade civil e os governos sobre a necessidade de compartilhar a responsabilidade sobre a saúde da mulher em relação ao câncer de mama. Neste momento, a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Minicucci, está finalizando o lançamento da campanha aqui em Brasília. E desde as seis e meia da tarde, os prédios públicos, os monumentos históricos de Brasília, como o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto, como eu falei agora, estão iluminados com a cor rosa. Mais cedo, eu conversei com a ministra Eleonora Minicucci, quando ela chegou aqui ao evento, na Esplanada dos Ministérios, sobre a campanha e sobre o câncer de mama, que é o mais comum entre as mulheres no Brasil. O câncer de mama, entre os cânceres, ele tem uma magnitude muito grande, não só no mundo, mas sobretudo no Brasil. Ele é a primeira causa de morte de mulheres entre os cânceres. Então, nós precisamos, sem dúvida, eliminar com políticas concretas, com ações de saúde pública, com ações de intervenções concretas, o câncer de mama. É muito fácil, às vezes ele é assintomático, mas se a mulher conhece o seu corpo, se a mulher faz o toque e sente alguma coisa diferente no seu seio, ela deve procurar a unidade de saúde mais próxima. E aí, evidentemente, que ela conversa, comenta com o médico ou médica da unidade, que fará o encaminhamento necessário para os necessários procedimentos. Então, isto, sem dúvida nenhuma, é um indicador importantíssimo para salvar as mulheres. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de mama é o que mais mata mulheres em todo o mundo e aqui no Brasil. Dados de 2012 estimam que, naquele ano, 522 mil mulheres no mundo morreram por conta do câncer de mama. Em 2011, aqui no Brasil, que é o último dado disponível, a taxa média de mortes de mulheres por conta do câncer de mama foi 12 mortes para um conjunto de cada 100 mil mulheres. Para este ano, 2014, o Instituto Nacional do Câncer estima que surjam mais 57 mil novos casos de câncer de mama entre as mulheres brasileiras. Alguns fatores estão ligados a essa incidência do câncer de mama, como o envelhecimento da mulher, o histórico familiar, o excesso de peso, a falta de exercícios físicos e o consumo de álcool. Paulo, obrigado pelas informações ao vivo.